Olha só pessoal que maravilha, estou aqui no Modern Center Santa Cruz no setor branco Olha só que mercadoria linda aqui pessoal Olha, moda evangélica pessoal, vai deixar nossos irmãos aqui muito bonita Pessoal olha só a variedade, em várias cores, em vários modelos aí como vocês podem observar É só com calma para vocês observarem, olha só que lindo Um mais lindo que o outro, essa parte de cima aqui ó Que é um show, um show E o precinho é ótimo pessoal, tem essas brusinhas aqui pessoal, como vocês podem observar Em várias cores, modelos também diferenciados É tipo um bordado, é uma coisa assim pessoal, tipo uma renda na verdade Olha só o pechinho, vou perguntar o preço e também vou perguntar o tecido, olha só que lindo Olha só, show de bola, olha só que lindo Pessoal aqui a feira está rolando naturalmente É, estou no meio da feira, está rolando, então vamos deixar de lá Obrigado cara, valeu Olha só que lindo aqui pessoal, show de bola Vou perguntar a numeração aqui Ô mãe, escute Qual o valor dessas camisas? É 20 reais no atacado 20 reais no atacado 20 reais no atacado A numeração que a senhora tem dela? É MG É o trânsito aí de baixo, que fica de... Essas aqui estão de quanto? 28 no atacado 28 GG também de bolinho GG, olha só que lindo Esse tecido é o que a senhora falou? Essa é salina Salina É Escuta, essa saia aqui que chega... Atrapassa o joelho, hein mãe? Está custando quanto essa saia? 28 Também do atacado 28 reais Escuta, é... O mínimo que tu faz entrega para excursões transportadoras É quantas peças? 10 peças 10 peças 10 peças 10 peças Olha só, o valor dessa saia está custando quanto? 28 reais 28 reais Olha só pessoal, preço que é atacado, coisa boa mesmo Lindo, lindo Pessoal, vou passar para vocês aqui o telefone da empresa A empresa é essa pessoal, Angel Boat Fashion E o telefone que eu passo para vocês pessoal É esse aqui, olha, vê só É... O telefone pessoal, 8, o nosso Pernambuco 98 Não, 99 82 91 11 Esse é o time Pessoal, é... Segue a turma aí no Instagram Tem muita mercadoria boa Vocês vão ver com calma E vão escolher aquela que vocês desejam estar aí exposto Se quem quiser vir aqui pessoal É... No Moda Center de Santa Cruz No setor branco Arrua O aqui O boxe É o 33 É o 35 Moda Center Pessoal, lembrando Ao comprar Eu pedi para o estúdio Através desse canal Para a gente ganhar o carinho do nosso fornecedor Leva esse link para quem está começando Deixar A sua comunidade bem vestida No preço ótimo E ligar para a gente Porque aqui a gente é fábrica Tá bom? Valeu Tamo junto Olha só pessoal Que coisa mais linda aqui Vou dar um giro aqui Para vocês observarem Que coisa mais linda Olha só pessoal Que coisa linda Para fechar com chave de ouro Ligue e pede pessoal Que coisa mais linda aqui Que coisa mais linda aqui Que coisa mais linda aqui